Bom dia, faltam 14 quilômetros para terminar o desafio da estrada. Tá chovendo e eu vou esperar se a chuva passar, que são só 15 quilômetros. Bom, vamos lá, a chuva parou, a preguiça de sair de casa para fazer só 15 quilômetros está demais. Mas tem que aproveitar, a gente vai pedalando até ali na cidade, só vai, volta e pronto, resolvido, acabou. Deixa ele trocar essa água de onde? Deixa eu ver se aqui. Tchau. 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 dia do ano, fiz um videozinho aqui rápido, explicando como fazer, pra quem completou o desafio do Strava, você tem que entrar no site da Rafa, link tá aqui embaixo, e você tem que entrar aí na parte do Claim Your Reward ou Claim Your Coisa, enfim tá a filmagem da tela aí quando você tem que entrar, entrar com seus dados, primeiro nome último nome é tem que botar o seu endereço e tem que botar o link do seu perfil do Strava pra funcionar como prova de que você completou aí fazendo isso, pronto, tudo certo chega na sua casa, o bedzinho que é um negocinho quadradinho assim com a logo do desafio do Festival 500, e aí pronto, tudo certo demora aí uns 2, 3 meses pra chegar mas chega, todos os anos chega, é só limpar essa câmera aqui, e nossa, vai ficar molhado nossa, só tô piorando o negócio último dia do ano, como eu falei vou sair de agradecer a vocês aí por esse ano, tivemos 414 milhões de visualizações esse ano, muito legal mais de 70 mil inscritos então foi um ano bem bacana mais um ano aí de muito trabalho, muita coisa nossa loja deu uma organizada esse ano lançamos o negócio do Patreon também fazer um agradecimento aqui a todos os apoiadores quem já apoiou, quem não apoia mais independente de qualquer coisa muito bom, obrigado aí por esse apoio quem tiver a oportunidade de apoiar entre aqui no Patreon, aqui embaixo e agradecer por tudo, os comentários principalmente o pessoal que realmente quer o bem, tem um tipo de comentário que você vê que o cara só quer alguns tipos de críticas construtivas que o cara só entra sentando o cacete não é nada de crítica construtiva é mais o cara querendo ver o negócio pegar fogo mesmo mas tem realmente gente que ajuda gente que realmente faz comentários realmente críticas construtivas e o pessoal que quer bem e tal então é sempre muito bom e desejar pra vocês um feliz ano novo que tudo dê certo aí nos projetos de vocês segurança nas estradas, nos pedais desejar isso pra vocês desejar isso pra família de vocês muito treino, muito pedal muita alegria, saúde bicicleta traz isso tudo pra gente junto né então que vocês saibam equilibrar a vida de vocês aí e que os projetos todos deem muito certo beleza? bom é isso que eu tenho pra desejar pra vocês realmente desejo tudo de bom aí pra todo mundo ok? até ano que vem like no vídeo inscreve no canal passada no Patreon e é isso aí galera imagenzinhas de drone aqui pra finalizar esse vlog com o visual mineral e é isso aí é isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.